Senhoras e senhores vereadores, meu amigo Wandy, faz a honra da sua presença, meu amigo Tuquinha, assim eu cumprimento todos que estão na plateia aqui hoje, boa tarde, noite a todos. Primeiro também queria mandar um cumprimento ao nosso amigo Paulo, amigo de infância, amigo meu do gato, bem conhecido aqui também, que não perde uma sessão nossa, mesmo estando morando na Bélgica. Ele trabalhou quatro anos no Figueira, depois trabalhou dois anos em esporte em Viana, de Portugal, e agora está na Bélgica, no Olympique Charles Roy. E também já convidar todos os vereadores e demais que, em dezembro, ele vai vir para cá visitar a família, e a gente vai fazer um futebol solidário lá para arrecadação de alimentos, e toda a arrecadação vai ser doada ao Asilo do Seu Doca. Meu abraço, Paulo, e parabéns pela iniciativa, pode contar comigo. E a saudade é grande, meu amigo. Primeiramente, eu queria falar sobre a nossa audiência pública de hoje. Primeiramente, essa audiência já foi feita, esse pedido por mim, já em março, quero agradecer ao vereador Luan, que tomou a iniciativa em convidar o secretário, convidar o secretário de obra, o secretário de administração. No meu requerimento, não tinha empresas, mas fica aqui a minha tristeza, porque a mesa diretora não tinha tomado essa iniciativa ainda, por esse requerimento tão importante. Mas dizer que a reunião foi produtiva, dizer que as pautas foram colocadas, e espero que o nosso secretário, o Vinícius, tome posicionamento e que faça logo a regulamentação daquele espaço público que vem sendo usado de maneira desordenada. Fica aqui o meu pedido, que venha logo esse projeto para casa, essa discussão, essa sessão de uso. Agradeço a todos os vereadores que tiveram presente também, que teve um grande público aqui, colocaram todas as suas ideias também. Também quero... Fui fazer visitas ao nosso interior, depois das chuvas. Nosso interior ficou muito buraco, fiz o requerimento hoje para que o nosso secretário dê uma atenção lá no nosso interior. vereador Sando, aquela ponte ali, antes de simplice ali, que a gente já vem pedindo, eu pedi um estudo para a nossa secretaria de planejamento, a nossa secretaria de obra, para ver quais as situações nas nossas pontes. Aquela ali está perigosa, outras também. Então, peço que dê uma atenção nessas pontes antes que aconteça uma tragédia. Também entrei com o requerimento ontem, quero já parabenizar todos os vereadores, todos os presentes, pelo dia dos pais ontem. Ontem estive no cemitério, que meu pai já é falecido. Eu ia fazer a indicação, porque o nosso cemitério está bem com mato, bastante lixo, bastante alagamento, já faz quatro dias, o vereador Maneca tocou, mas, como o secretário falou, que hoje já começaram a limpeza, então não entrei com o requerimento, mas peço lá uma atenção especial ao nosso cemitério também. E outro fato que eu já pedi, já faz uns dois meses nessa casa, é o ponto de ônibus na frente da padaria Sabor e Pão. O vereador Maneca conhece bem, ali na localidade de Bom Vê. Esse ponto foi retirado. É um dos pontos com mais movimento, concentração de pessoas. Ali de manhã, o vereador Maneca, que está ali, o vereador Willis também, que sempre passa ali, vê que de manhã é 20, 25 pessoas na chuva, e já faz mais de três meses que foi retirado e não foi recolocado ainda. Então peço aqui à nossa diretora de trânsito, a Vanessa, que dê uma atenção toda especial lá, porque o que não pode acontecer é o pessoal ficar na chuva, ficar no sol. E tinha um ponto lá, esses anos todos, foi retirado e não foi recolocado. Então fica aí o meu pedido. Alguém pediu? Vereador Douglas. Vereador Fernando, obrigado pela parte, só para poder contribuir. Referente às pontes ali do Cipris, eu também já fiz a indicação ali, realmente aquela ponte é muito perigosa. A gente foi contemplado aí com cinco pontes, mas a mão de obra vai ser nossa. Inclusive agora, a primeira ponta está sendo feita lá em São Marcos, São Mateus, se não me engano. E a próxima será o Amanso também, que tem uma dificuldade muito grande naquela ponta do Amanso, já está há mais de dez anos lá, a situação precária. Em seguida será a ponte ali que de Sorocaba liga o canto do Sr. Tibica. E, na sequência, mais duas pontes ali. E mais eu fico aqui o meu pedido também, que é essa ponte simplista. Entre nesse cronograma, porque realmente a sinalização ali já era grandiosa, se fosse colocada a sinalização, que é a ponte muito perigosa ali. Obrigado pela atenção e pela parte, vereador. Obrigado, vereador Douglas. Além da ponte ser perigosa, ela vem sendo cavada por baixo. Então está muito perigosa. E ali tem um grande número de caminhões que passam ali. Vereador Sandro. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela parte. Ali é conhecida como a ponte do barulho, não é, Fernando? É. A ponte do barulho da água. A gente esteve olhando o dia, está bem precário. A Moçalmente tem um estúdio ali para fazê-la reta. Não fazia mais aquela curva ali, para ela ficar boa. E sobre os pontos de ônibus, eu estive falando com a Vanessa, eu acho que de uma hora para a outra deve estar sendo instalada de novo. Porque eles tiraram aqueles pontos velhos, que eles vão colocar pontos novos, entendeu? Em toda a Big Bossul. Já colocamos aqui na 13 de maio. E vai ser colocada aquela forma da 13 de maio ali, com iluminação, com vidro. Então vai ficar bem melhor. Então é obrigado a retirar o velho, para a gente colocar o novo, não é, Fernando? Então deve levar mais uns diazinhos aí. Não acredito que de uma hora para a outra deve começar a obra, tá? Obrigado pela parte, vereador Sandro. É, mas o que está acontecendo, vereador Sandro, é que tinha pontos bons no local. Agora, com essa remessa que veio, teve pontos que foram retirados agora e já foi recolocado e lá no Bom Vê-se já faz três meses, que estão sem pontos. Devia ter colocado nessa remessa agora, então já para aliviar lá o transtorno, aquele pessoal que está lá. E quero acabar minhas falações, fazendo um pedido à nossa mesa diretora, que dê uma atenção ao nosso pedido lá da área de lazer, uma reunião com o secretário de Esporte, prefeito, secretário de Administração, sobre a nossa área de lazer no bairro Bom Viver, porque a gente vem sendo muito cobrado lá no bairro. Obrigado. Por hoje era só. Obrigado. 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 Obrigado.